Vamos lá! É a música O Vento! É O Vento! Vamos lá! João Maria Ribeiro e Cícero Nando! Depois tem o Gaboteiro, tem o Maia, o Nisbenato e o Luiz Nauro! Vamos correr com o tempo, turma! Vamos lá! Só basta agora você me encender que este vento é o nosso Deus! Pedi ao vento que só o vinho jovem perdido nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedi ao vento que toda a nação seja gloriosa Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só basta agora você entender que este vento é o nosso Deus!